Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente vai falar pra vocês algumas das teorias do Super... É... Sim, a gente tá na Kai Week! Kai Week! O que é isso, Nath e Isa? O que é Kai Week? Gente, então... É literalmente uma semana inteira que vai ter só Kai. Não só Kai, mas ele vai estar em todos os vídeos desse canal até domingo. Porque nada mais do que junto, que ele já tá em todos os vídeos. Opa, Kai Week, então... Ah, porque eu não faço diferença? Nenhuma. Na verdade, a gente só quis dar um nome diferente pra essa semana. Porque, na verdade, every week is Kai Week nesse channel, né? De você, praticamente. Mas não é necessariamente uma week, porque já estamos em quarta. Mas é até domingo. É, vai até domingo. E é isso. Então a gente já fez um vídeo que caiu hoje de manhã. Se você não viu, vai dar biscoito logo depois desse. Pô, o que você tá fazendo que você não viu aí? Pessoa ruim. Vai ver o Kai. Vai ver o Kai. A gente foi fazer, a gente fez um reaction do... Dos meninos dançando. Do teaser. Do Super M dos meninos dançando. Então, vai lá assistir que tá muito bom. E agora a gente vai teorizar um pouco do que que tá por trás de todos os... Teasers do Super M, porque se você tá acompanhando o pré-debut do grupo de perto, você tem visto que cada um dos meninos ganhou um trailer, né? Um teaser trailer. Falando, tipo assim, mostrando o papel, entre aspas, que eles vão ter na storyline do conceito do grupo. Então, muitos dos fãs têm teorizado a respeito disso. O que que significa isso? E a gente conseguiu pesquisar três teorias, assim, mais... A galera tem acreditado mais que possa estar por trás do conceito do grupo. E a gente vai explicar pra vocês agora que tão confusos, que nem a gente teorizando em casa. Fazendo a Nazaré, né? É, assistindo os vídeos e ficando de pôr doce. Exatamente. A primeira teoria que a gente viu no Twitter, a gente viu nesse arroba aqui, a gente vai deixar aqui pra vocês. Que a teoria é o seguinte, todo o conceito do grupo estaria ligado com o filme Matrix. Vocês devem ser bem novinhos, né? Matrix é um filme de 2001, 2001? É por aí, né? É por aí. Então, assim, o que que é Matrix, pra quem não sabe? No filme Matrix, a Matrix, ela é meio que uma prisão da realidade. Tipo, é uma realidade que você acredita que é real, mas não é. Você tá... Você é como se fosse um escravo do sistema. Você acredita que o que você vive é real, mas na verdade não é real, você tá sendo controlado. E a partir do momento que o personagem principal, o Neo, na história, encontra com o mestre dele na história, ele pode fazer a escolha de tomar uma das filas, a azul ou a vermelha. A pílula azul faria ele voltar pra Matrix sem saber de nada. Continuar vivendo lá como se nada tivesse acontecendo, acreditando que aquilo é real. E a vermelha, você sairia da Matrix. Você iria para o mundo real. Você é liberta daquela realidade que você tá aprisionado achando que é a verdadeira. Exatamente. E começaram a pensar nesse conceito porque as cores vermelho e azul estão muito presentes em todos os teasers dos meninos. Exatamente. Tá predominante em tudo. Se você ver o Kai, por exemplo, o teaser dele já é um teaser com bastante cores azuis e tal. Então faz a gente acreditar que talvez ele esteja preso na Matrix. Ele esteja preso nesse mundo que ele acredita ser verdadeiro, quando na verdade é apenas uma prisão. É apenas uma prisão. Realmente. No vídeo do Tanner, a gente pode ver que ele já se encontra com a luz vermelha. Realmente. Ele esteve na Matrix, mas ele tomou a pílula vermelha. Porque no começo ele tira um pano azul. Ele diz... Como que ele diz? Sai daqui! Sai daqui! Matrix! Matrix! Exatamente. E vem uma mão e puxa ele. E aí ele começa a dançar numa sala vermelha. Então, tipo, como se dissesse, tipo, agora ele está na realidade. Ele não está mais na Matrix. Quando você vê o teaser do Mark, por exemplo, você vê que na hora do rap dele, na hora que ele está mais elígido, se jogando na arte dele, ele está numa luz azul e vermelha ao mesmo tempo. Talvez seria a representação de uma pessoa que está presa entre a Matrix e o mundo que ele não conhecia, mas na verdade é o real. Pode ser. E para quem viu o filme sabe que, tipo, o Neil é o protagonista. O filme ele era representado pelo Keanu Reeves. Keanu Reeves, rei da nação. Rei da nação. E a gente acredita, né? Que o principal seja o Beckian. Primeiramente porque ele está sentado numa sala cheia das máquinas. E a gente acredita que as máquinas, elas fariam alusão à cidade das máquinas. Que é onde o Neil, do filme, vai conversar com o arquiteto, que foi o cara que criou a primeira Matrix. Então a gente acredita que o Beckian seja o Neil. E eu acho que o personagem mais conhecido da franquia Matrix, que até se você não viu, provavelmente já viu ele, em meme, em GIFs, que é o Morpheus. Que é como se fosse, tipo, o mentor do Neil em Matrix. É tipo isso, ele está sempre procurando o escolhido, tipo, vamos dizer assim. Exatamente. Ele está procurando essa pessoa, ele está sempre ali. E o que é a pessoa que está procurando sempre alguém em todos os teasers? Ele está sempre em todo lugar, ele apareceu em todos até agora. E tem mim. Sim. Então a galera acredita que ele possa ser o papel de Morpheus, aquela pessoa que seja, tipo, um Dumbledore. É. Uma pessoa que seja, tipo, né... Em busca da pessoa que vai resolver tudo, entendeu? Exatamente. A pessoa que vai unir o time, o que é uma boa boa. E dentro do universo de Matrix, existem os agentes, que eles são os responsáveis por manter a ordem. Eles vão caçar qualquer pessoa que estiver ameaçando essa ordem. Ou seja, as pessoas que quiserem descobrir o que está acontecendo ali. Questionando demais. Questionando a realidade. E, de acordo com essa teoria, quem seriam os agentes? Theon e Lucas. Porque você vê que eles estão meio... O Theon tem coisa de arma, ele tem um lado meio sombrio. E o Lucas é poderoso. Sim, ele é o único que interage com outras pessoas também, né, tipo, fora desse universo, fora do Super N, dentro do teaser dele. Então a gente acredita que talvez sejam eles os... os matedores da paz, em aspas. Então eu acho que ficou maravilhosa essa teoria, porque realmente é muito, muito sentido. A segunda teoria, ela não tem uma pessoa em específico, porque está todo mundo falando dela. Literalmente todo mundo no Twitter está falando dessa teoria, que Taemin seria um tipo de deus que está controlando os outros meninos, né, de alguma forma. E tem uma vertente dessa teoria que diz que o Taemin, na verdade, criou clones pra poder ajudar ele a dominar o mundo. Só que aí os clones começaram a se voltar contra eles mesmos. Um contra o outro. Um contra o outro. Então, pela cena do Theon, né, apontando a arma pra ele mesmo. Seria um indício disso. E talvez os clones estejam em perigo, né, porque eles estão fugindo desse perigo. Tipo, cai-se, ele está andando a fugir. Cada, sabe, cada clã talvez esteja sofrendo uma ameaça diferente. Talvez seja uma coisa assim, o plano do Taemin fugiu do controle dele. E deu ruim, e como é que eles vão saber fazer pra salvar essa coisa toda. Então, pode ser essa também uma boa teoria. E a gente tem agora a última teoria, né? A última teoria é de que cada um dos meninos representaria um dos sete pecados capitais. Essa teoria também foi muito difundida pela internet. Está todo mundo falando dela. Porque são sete meninos, são sete pecados. E faz um pouco de sentido, sim, se você for parar pra pensar. O Taemin seria o orgulho, porque ele é muito poderoso, muito confiante. Você vê ele, tipo, controlando as coisas. Então, você vê, tipo, assim, que ele tem muita confiança em si mesmo. Sim. Em excesso. O Baekhyun talvez seria preguiça, porque é a pessoa que mais está, tipo, presa e inerte no seu teaser, né? O Taeyong seria a ira. Porque mostra ali como se ele tivesse dupla personalidade. Igual aquela cena que ele está com a arma apontada pra ele mesmo, tipo, como se fosse um acesso de raiva de repente, sabe? Lá do médico bolado. O Lucas provavelmente seria a inveja, porque apesar dele ser, tipo, o homem que ele é, né? Você olha pra cá, pra lata dele, o homem perfeito, lindo, penana. Mas ele tem, carrega sobre os olhos dele alguma coisa de um ar de insatisfação. Apesar dele, aparentemente, ter tudo, ainda parece que ele quer mais. Ele olha pras pessoas, ele fica de fora do elevador olhando pra aquelas pessoas. Sabe, talvez aquela coisa, aquele olhar de almejar o que o outro tem e ele ainda não tem, mesmo ele tendo tudo. Então, é uma boa de pensar isso também. Exatamente. O Tem seria a avareza, né? Como se a ganância, como se ele já tivesse o suficiente, mas ele quisesse mais também. Em questão, porque parece que aquela mão que puxa ele, dizem que é a mão do Taemin, que ele se alia ao Taemin, que é o poderosão, o orgulho, né? Pra tentar ser mais, pra tentar ganhar mais do que ele já tem, entendeu? E é muito interessante, porque os pecados capitais, eles têm uma difusão da Bíblia, né? Porque a Bíblia fala muito isso de pecado. E na Bíblia, tipo, o pecado maior que origina todos os outros é o orgulho. Então, é muito interessante isso. É muito interessante. A gente tem o do Marco, o Marco é assim o que a gente acha, assim, que é o mais conexo, mas é aquela coisa. Tem a gula, é um dos pecados capitais, comer demais. O Marco não tem nada de muita gula ali, mas tem casca de ovo. Então, eu acho assim, já que temos sete pecados capitais e um tem que ser alguma coisa... Então, eu pego lá pro Marco. Se for assim, o Marco, na verdade, não enquadra nenhum dos pecados capitais, mas se for enquadrar, é o que mais faz sentido. É o que mais faz sentido, por causa da casca de ovo, porque é o que sobrou, né, gente? É o que sobrou. E por último, não menos importante, temos... Kai. Claro, o que o Kai seria? Luxúria. Luxúria, né? Tinha algum outro pecado pra ser o Kai? Bicha afrontosa? Não tinha como. Não tinha sexo. É, até porque ele tá dançando numa luz meio baixa, sem camisa, olhando pra câmera sexual e tal. Peladinho. Então, assim, realmente, ele casa perfeitamente. Ele, tipo assim, rapidamente eu associaria ele com a luxúria. Com a luxúria. Rapidamente, eu... O que é isso aí? É isso aí, né? Então, assim, de todas as teorias, qual é o que você mais gosta? Eu gosto muito do Matrix. A minha preferida também é do Matrix. Porque eu acho que eu amo muito Matrix também, eu amo essa franquia. A trilogia é muito top. Sim. E eu acho também, a que mais faz sentido é a mais perfeita, é a mais que casa, tipo, tudo bate. Tudo bate. É foda, irmã. É foda, irmã. É foda. É tipo, nossa, caramba. Meu Deus. E a gente já sabe que eles estão alinhando com a Marvel em alguma coisa, tentar colocar, enquadrar alguma coisa do universo cinemático da Marvel. Eu não entendi muito bem, mas... Eu não entendi muito bem, não mais. Não tem alguma coisa de poder, a gente já sabe que tem, então... Exatamente. Vamos esperar pra ver o que vai vir disso, quais teorias estão certas, se nenhuma tá certa e alguma outra que ninguém pensou sobre. Real. Cara, mas eu acho que, independente de qualquer teoria, o debut vai ser foda, babadeiro. E fica com a gente aí na KaiWiki, porque o debut deles tá chegando e a gente vai reagir, mas é óbvio... Óbvio, com certeza. Com toda certeza. Com toda certeza. Tá doida. Mas é com toda certeza, amada. É fato. É fato. São apenas fatos. Fatos na verdade. Exatamente. Então é isso, gente. Comenta aqui embaixo qual a teoria que você mais gosta. Se você tem alguma outra teoria diversa, diversa, comenta aqui também o que a gente quer saber. Assim, às vezes tem uma quarta teoria que você acha que é muito mais foda que essas outras, a gente quer saber. Então é isso. Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, panfira nesse vídeo pros amiguinhos. Realmente, se inscreve. É... Mas é, vamos, pode me indicar de novo. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal e no canal de novo. E aí. Segue a gente no Twitter e no Instagram. É isso, gente. Um beijo. Anião. Vê espera. Vê espera. Vê espera. Vê espera. Vê espera.